Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Padre Donizete se fazia entender com palavras simples. Padre Donizete se fazia entender com palavras simples e sinceras, que alcançavam e consolavam os corações aflitos daqueles que o procuravam. Comunicação não é o que você diz. É o que os outros entendem. Por isso, ele foi um grande comunicador em sua época. Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José.